É galera, vou mostrar pra vocês aqui Ae galera, falei com vocês Que o trem está indo pra Santos Carregado de soja galera Carregado de soja Olha lá Alguém do Mato Grosso Olha que top Olha que show de bola Galera, dá uma maior impressão ficar aqui Se eu quisesse pegar uma radeira Descer pra Santos Só pegar uma radeira aqui Tudo de bom Pegar uma radeira Ah moleque, olha aí que da hora Vai jogar aqui ó Aqui pra machada surpresa Tem vagão pra caramba Tem mais de 100 vagãos Você vê que louco ó Olha, cai uma maior impressão Carregado de soja Ou soja ou açúcar deve estar né Alguma coisa deve estar carregada Ou soja ou açúcar Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Vamos de novo, vai ficar mágico aqui ó Galera, dá uma má impressão Se não tem noção Vamos do nosso ruim É, estamos aqui em Araraquora galera Aí ó Mostrando pra vocês aí O trem carregado de soja Que está indo pra Pra Santos Deve estar indo pra Cargill em Santos Ou pode ser açúcar Deve estar indo pra Cozã Ou Coperçuca Alguma coisa assim Entendeu E bem aqui onde está passando É o banho Ali começa a descer Quando ele vem Ele vem botando alta pressão Na aceleração Entendeu Aí ele faz uma força do caramba Pra poder pegar e Acelerar E tem outro vagão atrás Pra dar força Tá vendo ó Tem mais um vagão atrás E esse só mantém a aceleração Aí Sobe os dois Aí galera Tá indo pra Santos Tudo soja pro exterior Tá vendo aí É, eu ia trabalhar com esse gente Eu ia ser maquinista Eu que não quis Ser maquinista é muito mal assombrado Tá louco Bom galera Aqui é meu bairro E lá embaixo O centro Lá embaixo É o centro Entendeu E aí E aí Vou acabando o vídeo Aqui com esse trem E embora Falou galera Tudo de bom Pra vocês aí Quem gostou desse vídeo Vai dando um joinha aí Deixa seu comentário E Se inscreva no canal Aí se puder Beleza gente Um abraço Tudo de bom Não se entendeu Compreendeu Mal assombrado Sou eu Fui E aí Tchau Se inscreva no canal